Bem-vindos a mais um doutorial aqui no canal do Laird Moonade, meu nome é Dan Santos e hoje eu vou mostrar pra vocês o plugin que eu incorporei no meu workflow já tem um bom tempo chamado Colors, ele é da mesma família ali, é do mesmo desenvolvedor do Skill que eu já fiz o review aqui no canal e eu gosto desse tipo de plugin que te mantém no controle que abre novas formas de você trabalhar e eu espero que vocês gostem também tem um link aí na descrição pra comprar e sem mais delongas, bora pro After Eu já deixei essa animação rolando aqui pra gente testar o nosso plugin, o Colors pra fazer essa animação é bem simples, eu vou deixar um tutorial linkado na descrição do vídeo mas, de qualquer forma, só pra vocês entenderem o que tá rolando aqui bem rapidinho isso daqui é um quadrado com uma máscara aqui que tá animada então a única coisa que a máscara faz é abrir aqui e ela nem fecha de novo, ela só abre e aí os outros vão abrindo por cima aqui então ela vai abrindo, o outro vai abrindo e aí faz esse efeito aqui que fica parecendo que tá girando depois eu dupliquei ela aqui e fui cortando pra ficar nesse formatinho de diamante e aí aqui no final foi a parte de glow, a parte de noise que é pra finalizar a animação ali, a estrelinha animada, né? então todos os detalhes mas a animação, o básico aqui que tá rolando é só isso essa animação de shape aqui depois esses cortes com máscara mesmo e aí, por fim, a animação rolando pra gente, então, não perder o foco eu vou aqui no nosso plugin vou abrir uma nova composição depois a gente volta nesse diamante aqui vou colocar teste de cor e aí, a primeira coisa que eu tenho aqui no colors quando a gente tem uma paleta de cores aqui é que a gente pode clicar em qualquer uma dessas cores e ele vai devolver pra gente um sólido do tamanho da nossa composição então, se eu clicar aqui ele já devolve ou um sólido ou então um shape layer você pode definir isso nas opções do colors basta vir aqui e aqui você vai ter um monte de opções você pode definir aqui se vai ser um shape layer ou um solid layer quando você clicar lá bem legal aqui também, já aproveitando que a gente tá na telinha de configurações a gente consegue definir o tamanho da paleta de cor que ele vai nos devolver ele vai definir algumas coisas de render aqui além de dar essa opção aqui de recolor nested comps que é basicamente pro recolor conseguir enxergar as outras composições dentro a gente pode aumentar aqui a quantidade de layers, né? que ele vai ver dentro a quantidade de composições que ele vai procurar as cores aqui, isso é bem legal e algumas coisas aqui de interface aqui os links, caso você precise de algum suporte, algum tutorial, alguma coisa assim e aqui pra você acessar essas configurações, beleza? então eu deixei aqui com um shape layer mesmo então toda vez que eu clicar, se não tiver nada selecionado ele vai me devolver um shape layer do tamanho da minha composição da cor que eu clicar aqui se eu quiser então trocar a cor desse shape layer eu posso só selecionar ele e aí sim, clicar na cor e ao invés de ele me devolver um sólido novo ele vai simplesmente trocar a cor pra mim isso é bem legal porque é bem mais rápido aqui e eu tenho toda a minha paleta e ela é totalmente funcional, né? além disso, vou criar aqui uma bolinha pra gente e aí se eu quiser, por exemplo, mexer no stroke dela basta eu clicar com o botão direito na cor que eu quiser e ele vai me devolver um stroke naquele elemento que eu tivesse selecionado então se eu quiser trocar a cor do stroke com o botão direito se eu quiser trocar a cor da bolinha com o botão esquerdo eu consigo trocar aqui tudo com um clique isso acelera bastante o workflow quando a gente tem uma paleta de cor já definida pra trabalhar além disso, se a gente não tem uma paleta definida a gente pode clicar aqui nesse botãozinho e ele vai gerar pra gente algumas paletas randômicas aqui e é bem legal, as cores são randômicas aqui às vezes ele dá uma combinação que não faz muito sentido mas às vezes ele dá uma combinação boa também e aí você pode tentar a sorte aqui nesse botãozinho e tentar algumas cores que ele te dá isso é bem legal quando você tá sem ideias aqui e precisa de uma paleta nova pra criar, né? pra mudar essas cores aqui é bem simples basta clicar com o botão do meio do mouse se você clicar, ele vai te dar aqui a sua janela de cor que a gente já tá acostumado no After Effects e aí a cor que eu mudar aqui vai alterar aqui também então eu posso fazer a minha paleta de cor baseada em outra paleta ou ir ajustando aqui se eu quiser adicionar alguma cor basta eu clicar nesse outro botãozinho aqui do lado e aí ele vai abrir pra mim desse jeito a paleta e aí além de criar novas eu consigo organizar aqui posso excluir posso adicionar novas cores aqui ele já vai adicionando e aí se eu clicar eu posso trocar a cor dela aqui além disso ele tem esses botões aqui embaixo que a gente pode agrupar de forma diferente, né? então se eu colocar aqui por Hue ou por Saturation ele vai organizar aqui a minha paleta independente das cores ele vai organizar ou pela matiz aqui ou pela Saturação ou então pela Luminância também a gente pode inverter a ordem ou misturar as cores aqui se a gente quiser ver de uma forma diferente, né? além disso, toda vez que você criar uma paleta de cores ela vai ficar salva aqui e ela tem um histórico então a gente pode voltar aqui por exemplo na paleta de cor que eu tava usando antes e ela fica salva nesse nesse pequeno histórico aqui mas se você quiser organizar melhor ela tem esse botãozinho aqui pra gente salvar a nossa paleta pra gente achar as nossas paletas tem esse outro botão menor aqui essa setinha a gente clica e a gente vai ter acesso então aqui a nossa biblioteca de paletas que a gente pode ir salvando e pode excluir alguma ou pode criar dependendo do projeto que você tá aqui eu usei pra fazer o tutorial do Spotify então eu tenho essa paletinha salva aqui toda vez que eu precisar basta eu clicar e ele já vai me devolver ela ali então ela não se perde aqui no histórico e eu tenho acesso fácil aqui as cores, né? pra poder então substituir as cores da minha peça pelas cores do Color outra coisa que ele faz que eu acho bem legal é a questão de gradiente aqui então a gente consegue fazer diretamente um gradiente entre essas cores basta eu segurar o Shift clico em uma cor ele já vai me dar aqui a segunda cor e eu posso fazer um gradiente direto aqui então só selecionando as cores ele vai me dar, claro o Gradient Ramp aqui que é o nosso efeito e aqui eu tenho todos os ajustes então nada é destrutivo pra acrescentar então um modo como a gente lida com cores aqui dentro do After Effects então além dessas funcionalidades de criar gradiente aqui só clicando ou criar um Shape Layer da cor que a gente precisa, né? pra fazer um Background isso é ótimo a gente tem essa setinha aqui que são alguns presets prontos pra gente usar baseado na nossa paleta de cor então eu vou abrir aqui só pra gente ter mais espaço quando você clica ele te dá essas opções aqui que você pode selecionar e ele vai te entregar essas opções baseada na nossa paleta de cor lá então por exemplo se eu quiser aqui um Triângulo Gradiente eu já clico seleciono as três cores que eu quero no meu Triângulo e ele vai me entregar aqui então um Triângulo já com o efeito e com as cores que eu escolhi isso aqui é uma mão na roda claro que é super tranquilo de criar um Triângulo e adicionar o efeito mas ele já tem esses presets aqui baseados nas nossas cores e ele já dá então a opção de quais cores a gente vai querer usar evitando aqui que a gente tenha que adicionar o efeito e selecionar com conta gotas e vir aqui selecionar cada uma das cores, né? a gente tem um outro aqui que é muito interessante também que é o Parade e basicamente ele vai fazer esse fundo aqui animado com todas as nossas cores, né? então ele cria esse background animado aqui lembrando que nada do que ele cria aqui é destrutivo e final, né? então a gente pode entrar aqui e entender o que que tá rolando, né? basicamente o que ele fez foi adicionar aqui um adjustment com um blur então se eu tirar a gente vai ter esse monte de quadradinho rodando aqui na tela e aí com o blur esse efeito aqui de como se fossem luzes passando, né? então basicamente a gente tem shapes animados na tela com um blur na frente aqui e ele entrega isso pra gente com um clique aqui facilitando, mas mantendo também todos os ajustes aqui a gente consegue ajustar ele mantém também os nossos controles então se eu selecionar esse Good Boy Adjustment aqui a gente vai conseguir controlar a quantidade de blur que a nossa imagem tem então se eu quiser mais ou menos blur a gente vai poder controlar nesse Good Boy Adjustment e se eu quiser que ele seja mais lento ou mais devagar eu posso mexer nesse slide aqui e aí posso colocar por exemplo 0,1 e aí a nossa animação vai ficar bem mais lenta do que tava antes e isso é bem legal aqui pra gente entender como a animação funciona e isso é o que eu sempre digo aqui um plugin bom é um plugin que facilita o seu workflow do dia a dia mas que te mantém no controle ele não faz nada aqui por você sozinho apesar dele acelerar o processo de criação aqui ele mantém todos os controles então você consegue controlar tudo aqui do jeito que você quer e do jeito que você precisa não só adicionar um preset lá e usar do jeito que a máquina entrega além desses efeitos aqui a gente vai ter um que eu acho muito útil também que é criar a nossa paleta como se fosse shape layers então ele vai criar isso daqui baseado aqui na nossa paleta mas ele vai te entregar isso daqui como shape layer isso é muito útil também caso você queira exportar isso daqui pra alguém ou colocar no Behance alguma coisa desse tipo e você quer mostrar a paleta de cor que você usou aqui é bem tranquilo ele já te dá como shape layer você consegue usar aqui de várias formas acho bem interessante ele já ter considerado isso daqui e a gente tem várias funções aqui dentro dá pra gente brincar um pouquinho aqui mas se o vídeo não ficar muito longo eu vou seguir e vou mostrar uma função que eu acho que todo mundo vai curtir bastante que basicamente o que a gente fez aqui foi trabalhar com as cores que a gente já tinha mas e aí como faz se a gente quiser criar novas paletas uma função que eu acho incrível aqui do plugin é justamente a gente poder fazer as nossas paletas baseadas em fotos então eu separei aqui três fotinhas do Blade Runner pra gente testar e aí basicamente a única coisa que a gente precisa fazer é ter a nossa fotinha aqui e clicar nesse botão esse botão vai pegar as cores aqui e montar uma paleta baseada nessa foto então vamos ver como é que ela vai ficar e agora a gente já tem a nossa paleta de cores baseada na nossa foto se a gente colocar outra foto aqui ele vai dar esse resultado como tem muitas cores ali ele tentou pegar bastante né vou testar com essa outra foto aqui também e aí a gente tem todas as cores o legal é que se a gente quiser reduzir aqui o número de cores basta a gente adicionar um efeito de Gaussian Blur e pedir pra ele processar de novo ele vai diminuindo tanto de cores ali e lembrando que sempre a gente pode então entrar aqui e excluir alguma das cores que a gente não quer modificar e alterar a ordem então a gente tem bastante opção aqui com esse plugin né por fim então que eu quero mostrar pra vocês aqui com a animaçãozinha do diamante aqui como é fácil então recolorir uma arte que a gente já tenha usando esse plugin do colors aqui vou pegar essa paleta aqui que a gente criou com esse tanto de cor do Blade Runner aqui pra gente recolorir a nossa arte inteira aqui e o nosso diamantinho pra isso então eu vou clicar na nossa setinha aqui vou clicar em recolor e o que ele vai fazer é abrir aqui todas as cores que a gente tem dentro da nossa composição e agora eu posso só recolorir lembrando que se você não tiver vendo as cores aqui basta você ver aqui nas opções e colocar o número de layers que você quer que ele enxergue porque que ele tem algumas pré-composições e aí ele vai enxergar então todas as layers que a gente tem dentro da nossa composição geral né então vou lá vou clicar em recolor e aí ele identificou todas as cores que a gente tem e agora basta eu selecionar das cores da paleta aqui pra substituir as cores que eu tenho inclusive ele me mostra aqui quais propriedades eu tenho que tem essa mesma cor e aí eu posso substituir então por exemplo a minha cor amarela aqui ele me mostra que eu tenho quatro propriedades que estão usando essa cor amarela então quando eu trocar essa cor por outra ele vai já substituir automaticamente aqui pra mim então posso fazer isso e ele vai trocar o que era amarelo por laranja e assim por diante e aí então temos a nossa arte recolorida aqui nossa arte com cores totalmente diferentes e eu não precisei entrar ali nas composições né entrar dentro de cada pré-composição pra trocar uma cor pra trocar o brilhozinho de lugar e tal eu consigo fazer testes de cor muito mais rápido e muito mais eficiente aqui trocando de verdade aqui cada cor ao invés de simplesmente adicionar um efeito aqui pra tentar recolorir a minha arte né eu acho esse plugin no geral uma mão na roda mas esse recolor aqui só ele já entrega tudo que o plugin promete né porque ele facilita demais esse trabalho com cores aqui e pra finalizar a gente tem também aqui o nosso Create Gradient Map que basicamente o que ele vai fazer é criar esse efeito aqui de CC Toner já com as nossas cores aqui ou pelo menos com as principais e ele vai fazer o que é Highlight o Brights Midtones Darktones e Shadows ele já vai adicionar o efeito e popular ele com a nossa paleta de cor basicamente trocando a cor da nossa animação ali com o efeito né isso não fica tão legal porque a gente vai tá reduzindo o número de cores mas a gente consegue ter uma ideia de como ficaria a nossa animação baseada nessas cores aqui e aí depois se você estiver satisfeito com essa mudança você pode usar então o Recolor aqui que eu recomendo pra você substituir de verdade as cores da animação pelas cores da sua paleta de cores aqui certo? basicamente é isso espero que tenha sido proveitoso aí pra vocês pra entender melhor como funciona o Colors pra ver se vale a pena ou não adquirir ele e colocar ele aí no seu workflow não esquece de seguir a gente aí se você não é inscrito no canal ainda se inscreva deixa o like que isso ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo e com mais qualidade pra vocês certinho? e me conta aí nos comentários se você já conhecia o Colors já usava algum plugin aí pra melhorar o workflow de cor dentro do After Effects deixa aí nos comentários que eu quero saber vou ficando por aqui um abraço e até a próxima Tchau Tchau Tchau